Olá, esse é o Lance no Ar, já em clima olímpico, a gente recebe aqui a dupla de vôlei de praia, Maria Elisa e Thalita, para entrevistá-las, está aqui comigo o repórter do Diário Lance, Felipe Mendes. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Lance. Quero só falar de vocês, assim, como é que está a cabeça de vocês nesse ano olímpico? Já dormem, acordam pensando em Londres ou não? Vocês ainda não estão 100% garantidas, né, na Olimpíada. A gente vai falar disso já já aqui. Mas como é que está a cabeça de vocês, assim, vocês dormem, acordam pensando em Londres ou não? Vão esperar chegar lá para pensar nos Jogos Olímpicos? Eu acho que desde 2009, quando nós formamos a dupla, nós pensamos nisso, era esse nosso principal objetivo. Nós acordamos e dormimos pensando nisso desde 2009. Mas é claro que 2012 é o ano, é o ano mais esperado, então ali é uma pressão maior, mas a gente tenta levar da melhor forma possível e pensar que é um obstáculo todos os dias, todos os treinamentos, pensando naquilo. Mas é uma pressão boa, é uma pressão de um objetivo muito bom, que é representar o Brasil no vôleibol de praia, né, que é tão difícil. E pensando sempre na medalha. É o que a gente almeja mesmo para essa Olimpíada, pensar grande. É o que a gente tem que fazer, treinando todos os dias. E para você, Thalita, você está indo para a sua segunda, né, Olimpíada? Isso. Não, eu acho que desde Pequim eu já penso em Londres, acabou, mas eu sempre tive na cabeça, eu quero Londres, mas para chegar em Londres a gente precisa de um passo de cada vez. Fez o time em 2009, começou Thalita e Maria Elisa, pensando em 2012, que agora a gente está na contagem regressiva, né, foi diminuindo, eram três anos, quatro anos, e agora são três meses. Acho que eu treino, passa muito rápido. Se eu olhar, parece que Pequim foi ontem, mas então esses três meses com certeza vão passar muito rápido. aproveitar agora esse pouco tempo e cada vez mais, não só dormir e acordar, mas passar o dia pensando, não só pensando em Londres, mas pensando no que eu posso fazer de melhor, né, se classificando em cada torneio, entrar em cada torneio, tentando fazer o meu melhor. Como é que vocês viram essa mudança que teve na classificação olímpica? Porque até Pequim era diretamente pelo ranking, as duas melhores duplas. Agora a CBV mudou um pouco, ela selecionou três duplas, né, que são vocês, a Juliana Larissa e a Thayania Vive, e dessas três duplas ela vai escolher as duas que vão pra Londres. Como é que vocês viram essa mudança? Você acha que é melhor, piorou? Não, eu acho que pra quem tá preparado, vai ser sempre bom, entendeu? Qualquer... o Ari até deu uma entrevista esses dias, deixou bem claro que quem, né, time que tá ganhando não se mexe, então com certeza eles não têm um bom senso. A gente pensar que, se somos a segunda dupla, né, temos alguns torneios do circuito mundial agora, representando bem, sete etapas, como representamos até agora, acho que não vai ter nenhuma mudança, entendeu? As mudanças podem acontecer, como aconteceu na Olimpíada passada, um problema, um problema de lesão, que tirou um pouco o poder da mão dele, né, dele decidir se... e não a atleta decidir, entendeu? É, a confederação, os médicos decidirem se ela pode ou não ir, eu acho que a mudança foi mais pra isso, do que pra... vamos mudar uma dupla agora, se tá dando certo ou não. Acho que tá bem. Ah, a CVV chegou a especular com vocês alguma coisa de alterar alguma dupla no Jogos Olímpicos? Até agora, até agora não, não falaram nada não. Não falaram... Só pediram pra todos os times de mandarem o cronograma e, mas, tá todo mundo fazendo o que já tava planejado, já. As duplas tão, cada um lutando da plataforma que pode. Eu acho que também tem muito pouco tempo, né? Não tem como você, né, vai mudar agora, é um entrosamento, porque senão seria muito fácil, né? Você faz um trabalho de quatro anos, de um ciclo olímpico, eu acredito que em todos os esportes, todo mundo faz um trabalho visando, né, um ciclo olímpico, a próxima... Aí, de repente, três meses antes, vamos ter uma mudança. Então, o bom senso com certeza vai existir, senão seria o que as pessoas trabalham quatro anos pra isso, então vamos se juntar três meses antes. A coisa não é bem assim. Vocês falaram da programação, como é que tá a programação de vocês daqui até Londres, vocês já decidiram se vão fazer aclimatação pra Londres? Nós temos ali, nós temos três torneios agora na China, depois nós voltamos, depois jogamos mais duas etapas, voltamos, ficamos mais três semanas, ganhando difícil, depois a gente tem dois torneios pra ir pra Londres. Essa antes, assim, tá bem melhor do que Pequim, que eram vários torneios do 5º Mundial, que tem uma data limite, né, que é 18 de junho, é a data limite, pra você somar pontos pra Londres. Só que nessa data, assim, então a gente tem três torneios, três semanas, dois torneios, três semanas, então dá tempo de você fazer uma programação e conseguir jogar todos esses torneios, e não precisar pensar, vamos abrir mão de um torneio, pra conseguir ter mais tempo pra se preparar, entendeu? O calendário esse ano foi feito de uma forma que dá tempo de jogar tudo, e ainda assim dá tempo de você conseguir arrumar a casa pra chegar em Londres. Dá pra chegar uma semana antes ali em Londres, saindo da Áustria, indo direto. Vocês estão acostumadas a jogar na chuva, porque Londres é chuva 90%. Sim, sim, bastante. Nós jogamos, acho que duas, todos os anos na Holanda também tem chuva, vento, é absurdo. Holanda, Noruega. É o vento mais do que a chuva, né? É, mas aqui no Brasil também tem lugares que tem chuva, então... Vocês estão juntas desde 2009, né? Sim. Então, a gente tá três meses nos Jogos Olímpicos, praticamente. Como é que vocês avaliam esse ciclo olímpico de vocês até agora, assim, desde que vocês formaram a dupla? Foi bom? Ou vocês acham que o que poderia mudar, o que poderia melhorar? Como é que vocês avaliam? Eu acho que nós tivemos um ano de 2009, assim, excelente. Foi a dupla que se formou, ninguém... Thalita tinha acabado de desfazer a dupla vindo de Pequim, né? Me chamou pra jogar e perguntou, quem é a Maria Elisa que tá jogando? Então, era uma... E graças a Deus deu muito certo. Em 2009 nós tivemos resultados, foram os melhores resultados nossos, desde que nós formamos. 2010 também foi bom, fomos vice-campeões mundiais também. E ano passado deu muita caidinha, terminamos em quinto no Mundial, mas ganhamos etapas de Quebec, estivemos bem ali entre semifinalistas. Acho que a gente conseguiu se manter ali no topo esse tempo todo, que era o nosso objetivo. Acho que nós erramos... O que nós erramos, em três anos, nós conseguimos hoje entender e tentar melhorar, sabe, pra Olimpíada. Acho que por isso que a Thalita falou, não é de um dia pra hoje que se forma uma dupla. Tudo que nós erramos e nós acertamos, nós hoje entendemos o porquê pelo tempo. E hoje eu conheço mais a Thalita, ela me conhece, a gente consegue desenvolver-se dentro da quadra. Quando ela não tá bem, eu sei exatamente onde chegar, ela também é minha, então... Entrosamento agora... Entrosamento é fundamental, né? Eu acredito muito nisso. Tem coisas que... Só hoje que eu consigo obter da Thalita e ela de mim. E se mesmo em 2009 tenha sido um ano maravilhoso, acho que foi muito também por isso. A dupla nova, ninguém conhecia, mas hoje eu posso dizer que eu conheço muito mais a Thalita e consigo buscar dela muito mais coisas do que em 2009. Vocês falaram desse calendário que se voltei até Londres. Tem um certo friozinho quando vocês entram em quadra. Até pelo que aconteceu com a Juliana pra 2008, que ela acabou se lesionando, acabou se estando fora da Olimpíada. Vocês têm uma preocupação? Dosam um pouco nessas etapas do circuito? Ou não? Vai com tudo mesmo, como sempre? É isso aí, o atleta, a gente ali, principalmente alto nível, né? Você não faz a coisa que é saúde, dor tá ali o tempo inteiro. E acontece, né? Você tenta evitar as lesões, mas algumas lesões, no caso até da Juliana, foi uma fatalidade de você cair errado, cair num buraco, virou, torceu o joelho. Então você tenta se preparar fisicamente o melhor possível pra evitar algumas lesões, né? que são lesões, que são evitáveis. Mas algumas outras é você, não digo contar com a sorte, mas é você realmente entrar em quadra e todo atleta pode correr esse risco de se lesionar. Exato, no passado mesmo eu caí em cima do meu dedo, rompi parcialmente os ligamentos do dedo e se eu tivesse rompido totalmente, eu teria, talvez tivesse que operar, entendeu? Então eu teria um problema pra esse ano. Seria uma fatalidade também, mas graças a Deus não foi nada grave. Acho que é lidar com as dores normais que nós temos no dia a dia. No dia a dia, né? Que é o que nos acompanha mesmo, todos os atletas, não tem um. É o primeiro do ranking, é o último, quem leva a sério mesmo treino todo dia e rezar pra que não aconteça nada, né? Então vamos falar agora um pouquinho de moda, assim, nessa ilha do vôlei. A Federação Internacional de Vôlei divulgou esses dias que vocês vão poder jogar com outros uniformes além de biquíni, né? Vão poder jogar com maiô ou short e top com manga. Pra vocês, muda alguma coisa ou nada? Vocês vão jogar com biquíni tradicional? Foi uma mudança até em respeito a algumas religiões, né? Como o vôlei de praia hoje, a Federação Internacional está fazendo essas copas continentais pra tentar a classificação não ser só pelo circuito mundial, pra ter mais países, modalidade. Então tá alcançando um número muito grande de atletas. Aí cai nessa de... Tem umas religiões que elas não podem jogar de biquíni. Aí faz o quê? Então o vôlei deixaria de ser o vôlei de praia, então não pode ser praticado nesse lugar. Mas foi mais pra isso. É bacana, mais uma vez, né? O esporte tá dando oportunidade pra todo mundo participar. Pra todo mundo poder jogar. Independente. É uma mudança mesmo, porque a gente não tinha... O biquíni tem um tamanho, o short do masculino também tem que ter um tamanho, e eles abrirem pra todo mundo poder participar. Mas vocês vão no tradicional mesmo. Não, nós vamos... Tá acostumada, né? O biquíni, a gente sempre jogou. Hoje joga de calça, às vezes, quando tá frio. Mas eu acho que é melhor continuar no que a gente já tá acostumado. Falando da Federação Internacional, como é que você vê a possibilidade do Ari, que é candidato a presidente da Federação, você vê a possibilidade dele ser o presidente da Federação Internacional? O que você acha que isso pode ajudar o vôlei brasileiro? Eu acho que o Ari, ele é um bom presidente, né? O vôlei cresceu muito nesses anos todos que ele tá ali. Eu acredito que se ele vai pra Federação Internacional, com certeza ele vai olhar as coisas boas que ele fez no vôlei brasileiro, vai tentar levar pra Federação Internacional, pro mundo. E não tem como, né? Se você pensa que você vai ter um brasileiro como presidente da maior unidade do vôlei, você tem que pensar que o vôlei vai, então, no Brasil crescer. Que ele vai pensar, não só, lógico, nos brasileiros, mas vai pensar no melhor pro esporte, só no melhor pro esporte, porque a gente vai ser bom. O que você acha que tem alguma coisa que tem que mudar no vôlei de praia? Tem alguma coisa que vocês não gostam, que tem atualmente? O calendário é muito pesado? É. O calendário é pesado, mas dessa forma que está sendo agora, nós já estamos acostumados, né? Já tem vários anos já dessa forma. Esse ano eles diminuíram duas etapas do círculo brasileiro, pra facilitar um pouco aí essa... Pensando até nos atletas que vão jogar o círculo mundial, nos atletas que vão se preparar pra Olimpíada. Mas é aquele... Às vezes você tem que pagar um preço por algumas coisas. O vôlei de praia foi se profissionalizando mesmo. Todos os países, se você for ver, tem mais ou menos um esquema que o Brasil fazia. São técnicos, eles pegam técnicos brasileiros, técnicos da Itália, enfim. Cada time tem a sua estrutura. Então o vôlei foi crescendo, o número de etapas foi aumentando. Então é ao mesmo tempo que a gente tem um calendário difícil mesmo, a única coisa ruim, acho que não são nenhum número de etapas, que eu acho que aí cada time tem que se organizar e... Ó, priorizar. Priorizar essa primeira fase, priorizar a outra fase. O ruim é a logística, mas isso aí faz parte do esporte, porque assim, são promotores que querem os eventos. Então cada um escolhe a sua data. Mas às vezes acontece de você sair do Canadá e ir para a Rússia, ou você sair da China, acabar o torneio no domingo, e na terça você jogar na Europa. São essas coisas, mas acho que faz um pouco parte do... Haja milhas, né? É. Para voar. A gente já, como eu falei, a gente já está acostumada e consegue fazer um bom planejamento mesmo com essas dificuldades. E vocês, com essas viagens todas, vocês fazem pelo mundo, essas etapas que são espalhadas pelos países, até por países que estão pouco conhecidos, que vocês já viveram de situação curiosa, de cultura diferente, já foram para a China, por exemplo, que é um país bem diferente. O que vocês já enfrentaram, passaram por situações... De alimentação, né? É, o mais difícil é você se comunicar, entendeu? Você entender o que a pessoa está falando, você fazer com que a pessoa entenda o que você quer. O vôlei de praia é unânime, se você sentar assim e perguntar para todos, todos vão contar uma história engraçada da China. Por esse negócio de comunicação... Sempre a China... É, a China... A China tem esse... As nossas mímicas são diferentes das deles, sabe? Eles não entendem nada. E por mais que você vá em um restaurante e pedir qualquer coisa, eles não... Muito difícil, até que é lá em Pequim, quando eles estiveram na Olimpíada, muitas pessoas falam inglês, mas em outros lugares não. Fica difícil a comunicação. Eu lembro até uma curiosidade que eu vou contar aqui, eu fui em um restaurante e queria comer um bife normal. Na China? É, aí um amigo meu cismou, brincando comigo, como era a minha primeira vez na China, ele, olha, cuidado, isso daí é carne de cachorro. E eu fiquei desesperado, porque eu falei, vou comer carne de cachorro? Não, nunca comi carne de cachorro. Aí eu pedi, chamei a garçonete, falei, é cachorro? Ela, é dog, dog? Ela, o que? O que? Eu comecei a imitar um cachorro para ela. E aí depois me tem uma vaca também, eu precisava saber, e foi muito engraçada a cena, porque eu consegui chegar à conclusão de que não era cachorro, não, 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 não. Tem que pagar um mico, né, para chegar onde? Outra vez também foi, eu fui lá, porque assim, lá você não tem como, não tem, é muito difícil você chegar e, ah, tem uns lugares certos assim, com comidas preparadas para o atleta, ou então você entender o que é aquela comida. Você vai, geralmente, no Pizza Hut, no McDonald's, procura internacional, né? E infelizmente, é o que você conhece, e é o que você sabe o que você vai comer, né? Porque não tem muita coisa alimentada, né? Então eu cheguei lá na pizzaria, e eu queria o ketchup, de qualquer maneira, e a moça não conseguia entender o que eu queria um ketchup, eu queria o ketchup, ketchup, eu tentava falar, para ela entender, não conseguia, ela me levou na cozinha, do restaurante. Você ia mostrar? Não, ela colocou no, eu olhei e não achei, mas ela colocou no Google, para eu colocar no Google, o ketchup, aí ela mostrou, e veio, aí veio com o molho de tomate, assim, para mim. Não, não. É, quase isso, não é bem isso. É, porque aquelas, eu tinha essa dificuldade, né? Eu voltei, vou com uma brasileira, que estava dando aula, numa universidade, em Xangai. Eu falei, qual é a dificuldade, assim, eu falei, porque eu tento falar de todas as formas, tem que Coca-Cola, McDonald's, são palavras que em qualquer lugar do mundo, né? Você acha que, é, que todo mundo, ela falou assim, não, realmente, eles têm uma coisa, a pronúncia é diferente, então, é difícil, eu vou falar mil vezes, é, para eles entenderem, o que é que eu quero, assim, eu posso falar Coca-Cola, de todas as formas que eu acho que ela pode, mas ela não vai entender aquilo, aí quando você leva, mostra para ela que é a Coca-Cola, aí eles dão aquele sorrisinho, né, típico dos chineses, e aí falam como se, parece, né, que eles falam, pô, mas era isso? Aquela coisa, é uma simples Coca-Cola? Tão simples, né? É, tão simples. Em Londres, vocês não vão ter esse problema, graças a Deus, um problema menos para vocês resolverem, meninas, muito obrigado, pela presença de vocês aqui, obrigado a vocês, obrigado Felipe, você fica conectado aqui no Lança.net.